Em Igarapé-Miri, no Baixo Tocantins, centenas de fiéis participaram neste domingo da celebração à Santana, no Sírio Fluvial. Já são três séculos de devoção. A celebração começou logo cedinho, com um momento de oração na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Vila Maiauatá. Em procissão, os fiéis acompanharam Santana até o trapiche da vila. Com uma decoração repleta de flores naturais, a imagem da padroeira do município foi preparada para receber as homenagens. Cerca de 200 embarcações fizeram uma moldura pelos rios Maiauatá, Meruú e Igarapé-Miri, durante a celebração dos 309 anos do Sírio Fluvial de Santana. Uma emoção que reúne a cada ano muitos fiéis, na festividade considerada uma das mais antigas da região nordeste do estado. Em cada caso, os ribeirinhos fizeram homenagens à padroeira. E no meio do trajeto, que durou aproximadamente quatro horas, outros devotos se encontraram na ponte que liga os municípios da região. Local certo para o registro de uma foto e um pedido de bênçãos. E a festividade de Santana segue até quarta-feira, dia 26, que é o dia em que a Igreja Católica celebra Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. E o dia em que 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 Obrigado.